Música Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Podem tomar os seus lugares um pouquinho, já vamos fazer a leitura Mas eu preciso agradecer a Deus o privilégio de estar aqui em Jaraguá mais uma vez, né? Eu amo estar com vocês, eu fui, ontem estive com a irmã Maria Helena e fui comunicar a ela Que estaria aqui com vocês, né? Dela disse, Jaraguá já é meio que sua casa, né? Eu quase E ela mandou um abraço para a senhora, pastora, tá? Bem apertado, ela disse, se fosse possível até viria comigo para estar aqui, mas não foi possível Mas ela mandou um feliz aniversário e que hora por tua vida, tá bom? E eu estou feliz, meninas, né? Mã Rita, obrigada pelo convite, por essa honra nessa manhã de consagração Manhã de homenagens, né? Dia das mães, olha que coisa linda Grazi, Carla, todas as meninas da diretoria, eu amo vocês, tá? Amo estar com vocês, meninas O retiro, né, pastora? Meu Deus do céu, que coisa mais linda que Jesus fez Quem foi lá? Olha quantas meninas bonitas que foi lá Mas foi lá, né? Foi lindo, meninas E eu vou contar um negócio para você, para as meninas que não foram Vou contar para vocês Eu descobri que a pastora Gisela fica brava, vocês acreditam? Aham Ela contou lá, a gente estava falando sobre ficar brava dentro de casa, perder o controle Ela falou para nós, não falou quem as meninas que foram? Ela disse que também perde o controle Ela fala assim, só eu que moro nesta casa? Ela perde muito o controle, eu fiquei pensando comigo Então ela deu uma descontrolada aí, vocês entendam? Eu já disse para ela várias vezes, né? Que a calma dela me acalma, né? Porque olha, tudo assim As meninas no retiro que está fervendo E ela, vai dar tudo certo Glória a Deus, né? E outro dia, pastora Gisela Foi uma moça daqui ministrar lá na nossa congregação Uma jovem Eu esqueci o nome dela agora A Priscila E ela contou um testemunho muito lindo lá na nossa congregação Da senhora E eu achei tão bonito Que ela disse assim, que os jovens fazem um grupo de oração Não sei que dia que eles vêm orar aí E daí é um desafio para pegar a almofadinha da senhora Que a senhora ora aqui na igreja Ela, olha lá Ah, viu que é verdade? Diz que fica aqui na igreja A almofadinha E daí todo mundo É a almofadinha da pastora Gisela Quem botar o joelho ali é a vitória certa Ah, viu que eu estou sabendo? E a irmã falou aqui, né? Que é uma de oração Coisa linda, irmã Isso é coisa de Deus, né? Para ter a pastora Uma mulher de Deus Uma mulher de oração Então é um privilégio E eu também tenho Pastora Gisela como a minha pastora E amo estar com vocês Obrigada Por nós estamos aqui Feliz de estar com as meninas Ali que veio Veio minha motorista Paula, né? Companheira Que Deus abençoe Deus me deu uma palavra E está no livro de Gênesis Quanto eu estava preparando Como disse que seria uma manhã Do dia das mães Uma manhã, né? Do aniversário da pastora Deus colocou no meu coração Que essa manhã Pode colocar ali Essa manhã Seria uma manhã De presentes Nós vamos receber Presentes Da parte do Senhor Você está preparada? Ai, irmã Eu vou falar para vocês Se você já leu aquele livro As cinco linguagens do amor Você vai ver Que uma das linguagens do amor É presentes E eu tenho essa linguagem Quero confessar para vocês Eu achei tão lindo Quando a pastora disse aqui Presente não é para quem precisa Presente é para quem você ama Então eu valorizo muito Quando eu ganho um presente Irmãs, eu faço muita festa O Rogério brinca comigo Meu esposo A Alessandra faz uma festa Até com grampo de cabelo Eu falei Mas, Rogério Para a pessoa comprar um grampo de cabelo Ela sai de casa Se arruma Vai lá na loja Compre o grampo Paga o grampo Embrulha o grampo Traz o grampo Olha, irmãs Pensa comigo Não é assim Tom grampo É uma coisa que Um papel Que ela te dá escrito Ela arrumou o papel Fez florzinha Escreveu Pensou no que ia escrever Te deu Olha isso, irmãs Então, é o presente A gente que gosta de ganhar presente Até o papel do presente Vocês não me rasgam A gente fica chateada Que papel de presente se guarda Né? É muito legal Então, é o presente Quando eu estava preparando Porque Eu, o Matheus Nasceu um dia depois No dia das mães Ele faz aniversário Segunda-feira Eu preguei Num trabalho No dia das mães Quando ele foi nascer E depois o culto Comecei a sentir umas dores Me levaram para o hospital Falei Vai nascer no dia das mães Mas não nasceu Nasceu de madrugada Já era no outro dia Então, para mim Também é um presente No dia das mães Segunda-feira Ele faz 17 anos Então, é muito importante Né? Eu quero felicitar Mãe Mãe Que presente Que Deus nos dá O privilégio de ser mãe Né? A Bíblia diz Cita Pode uma mãe esquecer De seu filho Mas o Senhor não esquece Por que isso? Por que uma Por que cita a mãe? Por que não fala o pai? Porque a dificuldade De uma mãe esquecer É demais da conta É o amor Que a gente tem, né? Eu digo assim A gente aprende a amar Quando nasce Né? Olha aquele rostinho Ali Você fala agora Vem o que vier Eu enfrento qualquer coisa Por causa dessa criatura Aí Né? Às vezes Ele não valoriza muito Aquelas mães Vem Mas é uma bênção de Deus E Deus me deu Então será uma manhã De presentes E rapidinho Eu quero falar Que você abra Sua Bíblia Em Gênesis Por favor Meu Deus Meu Deus Fugiu Acabou de fugir Glória a Deus Gênesis 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 no capítulo Gente do céu Fugiu Fugiu 38 28 Eu queria ler o versículo Bem certinho Para vocês Aqui Achei Gênesis 43 Que é o versículo Bem certinho Que eu quero Que vocês leiam Gênesis 43 E o verso 11 Diz assim Gênesis 43 E 11 Então Israel Seu pai Ele disse Se tem que ser Assim que seja Coloquem Alguns Dos melhores Produtos Da nossa Terra Na bagagem E levem-nos Como presente Ao tal Homem Olha isso Coloquem Um dos melhores Presentes Da nossa Terra Um dos melhores Ai como eu achei lindo Presentes Da nossa Terra Você vai levar Um pouco de bálsamo Um pouco de mel Arômatas Algumas bíblias Diz arômatas E outras Diz Terebinto A minha Diz terebinto E mirra Algumas nozes De pistache E amêndoas Nesta manhã Eu quero falar Com vocês Cinco perfumes Leve com vocês Bálsamo Mel Terebinto Mirra E amêndoas Amém? Essa passagem Que nós acabamos De ler Nos fala A passagem De quando Jacó Os seus filhos Foram Até o Egito E encontraram Lá José Até então Eles não sabiam Que era José E José Deu o mantimento Para eles E eles voltaram Para casa Com a promessa De retorno E quando eles Estavam retornando Para cumprir O que José Tinha pedido A eles Levar O filho Mais novo A Bíblia Diz que Jacó Chega Para os filhos E diz assim Tudo bem Esse tal homem Pediu o filho Mais novo Que vocês Levassem Mas eu também Quero que vocês Levem Algo Para José Eu quero Que vocês Levem Bálsamo Nessa bagagem Pega uma bolsa Eu preparei Aqui uma caixa Pega uma bolsa E coloque Você vai levar Presentes Para ele Você vai levar Bálsamo Mel Aromatas É uma planta Aromática Que se chama Terebinto Leve também Terebinto Mirra E amêndoas E chegando lá Você entregue Para esse Tal homem Jacó Não sabia Que era o seu filho José Apenas entregue E se nós Lemos a palavra Do Senhor Jesus Todas as vezes Que alguém Entrega um presente Para alguém Não é entregue De qualquer maneira Tem uma palavra Profética Atrás desse Desse presente Tem um significado Atrás desse presente Ah vou comprar Um presente para ela Não Tem que ter um significado Tem que ter um propósito Aquele presente E Jacó Sem entender Fora usado Por Deus Para mandar Esses presentes Para José Mesmo sem saber Quem era José Para restaurar A vida Daquele menino O menino Que fora levado Escravo Com os seus Na sua juventude Tirado Arrancado Do meio Da sua família A Bíblia diz Que José Era um menino De 17 anos Vivia Vivia com seu pai E a palavra do Senhor Diz que o seu pai Jacó O amava Mais do que os Outros irmãos E se a Bíblia Diz isso Eu acredito Que Jacó Demonstrava Isso dentro de casa E por demonstrar Esse amor Diferenciado Dentro de casa Os seus irmãos Ficaram revoltados E foi uma ira Que foi crescendo Crescendo E não foi De uma hora Para outra Assim eu acredito E a Bíblia diz Que um dia José tem um sonho E nesse sonho Ele vê as estrelas A lua se curvando Diante dele E ele conta Talvez numa mesa De café Todo mundo reunido Para tomar um café E José conta Como se todos Fossem se alegrar Com ele Mas eu abro um parênteses Aqui para dizer a você Nem todo mundo Se alegra Com a benção Que Deus tem Para a tua vida Nem todo mundo Se alegra Com a vitória Que Deus preparou Para você Então cuide-se Cuida da sua boca Na hora de contar Essa benção Para alguém Cuida Para quem Você vai contar Ah, mas é uma benção Tão grande Todo mundo Vai me apoiar Nós temos que saber Lidar com as críticas E com as pessoas Que não nos apoiam E José Talvez um menino Muito sonhador Não pensou nisso E contou E a palavra do Senhor Diz que um dia Ele foi cuidar Porque o seu pai Mandou ele cuidar Dos seus irmãos E ele sai no campo Para ver o que Os seus irmãos Estavam fazendo A procura dos seus irmãos E chegando lá Os seus irmãos O pegam Arranca a sua capa Que o seu pai Tinha o dado Arranca a sua túnica Mancha de sangue Joga José Dentro de uma cisterna A Bíblia diz Que a cisterna Estava vazia E se a cisterna Estava vazia Ali dentro Poderia ter vários galhos Secos Pedaços de madeira E lá de cima Eles jogam lá dentro Sem piedade Sem dó Sem amor E quando ele está Lá dentro Talvez sangrando O seu braço Sangrando a sua perna Ele pensa Meus irmãos Estão de brincadeira Não é possível Que dentro da minha casa Eu tenha inimigo Eu não acredito Eu não acredito Que eles estão fazendo Isso comigo Talvez ele grita Mano Deu de brincadeira Me tira daqui Vamos parar Já deu Mas quando ele está Gritando Me tira daqui Vem uma caravana Para comprar E compra E ele escuta Os seus irmãos O vendendo Vale 20 Vale 30 Vale 40 Vale 10 Quanto Moeda de ouro Moeda de prata Vamos vender Ele não acredita Que é verdade Esse negócio E eles vendem José Arrancam José Talvez amarrado Numa corda Ali dentro Daquela cisterna E começam a arrastar Pelo deserto Até o Egito Eu acredito Que ele não foi montado Num camelo Mas foi caminhando E os seus pés Começaram a ferir Sangrar no meio Do caminho Aí nesse dia Que Jacó Manda os presentes Para José Era Deus falando com ele Ele foi muito ferido Ele foi muito machucado Então eu quero Jacó Que você vai lá No seu armário Vai lá na sua dispensa E pega um pouco De bálsamo Para que serve O bálsamo O bálsamo É um remédio Que cura Toda infecção E toda ferida Ele diz Vai lá dentro Vai na sua dispensa O meu filho Está precisando De bálsamo Porque tem cura Tem que ser curado Das feridas Dos pés Das feridas Dos braços Mas em primeiro lugar Ele precisa De cura Da alma A traição Machucou demais Então pega esse bálsamo Bálsamo Porque quando o bálsamo Chegar lá Ele vai olhar E dizer Aqui não tem bálsamo O bálsamo Vem lá da minha terra Eu sei Para que serve O bálsamo O bálsamo Serve para sarar Todo tipo de ferida Está infeccionada Está inflamada Está doendo Deus está dizendo Nesta manhã É uma manhã De presentes E eu trouxe Bálsamo Para tuas feridas Aleluia Quanta traição Quantas dores Quantas pessoas Que você acreditava Demais Colocou toda a sua Confiança nela E traiu você E isso causou Uma ferida Na tua alma Que você Não consegue Mais confiar Em ninguém Deus está dizendo Eu trouxe Bálsamo Para você Despeje Esse bálsamo Nas tuas feridas Que vão cicatrizar Deus tem cura Para tua alma Nesta manhã Aleluia Sinta o carinho Do Espírito Santo Pegando esse bálsamo Vamos dizer profético Vamos assim Cara Pegando esse bálsamo Olhando para as feridas Foram os braços Foram as pernas Então eu vou Derramar isso Aí o Espírito Santo Vem com carinho Vem com carinho E dizendo Sou eu que curo Sou eu que faço O que você Não pode fazer Eu não esperava Que me jogassem Dentro De uma cisterna Talvez todas as vezes Que ele ia tomar banho Se arrumar Ele olhava para os braços E dizia Se foi os galhos Lá daquela cisterna Olha as cicatrizes aqui Ah Está doendo aqui Já cicatrizou aqui Mas está doendo aqui Eu preciso de cura aqui E Deus Potifar Faz uma armadilha Faz uma armadilha Para ele E o acusa Dentro da casa dela De ele ser um homem Vulgar E ele foge Foge porque ele entendia Das promessas de Deus Aí Jacó Fala assim Coloca na sua mala Também Um pouquinho de mel Leva um pouquinho De mel Aí Porque as traições Foram muito Grande Ele foi traído Pelos irmãos Ele foi traído Pela mulher De Potifar Ele acreditou Ele ajudou Na casa de Potifar Administrava tudo E foi traído E uma pessoa traída Vai ficando amarga Demais E uma pessoa traída Já não tem mais Doçura na palavra E uma pessoa traída Quando ela fala Ela já mostra Uma amargura Ela já não tem Aquela doçura mais Então leva mel Para ele Para que quando ele falar Ele fala com doçura Ele fala com amor Você já viu uma pessoa Que já foi muito traída Na vida Uma pessoa Que acreditou No outro Que colocou Toda a sua confiança Que ela achou Que ia dar certo Dela foi Aconteceram um monte De coisa Que decepcionou Ela na vida Você vai falar Tudo bem Tudo bem Nada É sempre seca É sempre amarga Aí Deus está dizendo Assim Leva mel Para ele O mel Pode curar Quando nós vamos Fazer um chá Né Eu estava lendo Sobre o mel Contém propriedades Contra todas as bactérias Viu pastora Contém Olha o que que diz Lá Eu fui pesquisar Contém propriedades Contra bactérias E vírus Já viu todo mundo Falando vai fazer o chá Vai fazer o chá Para o negócio Do covid Bota mel Bota mel Porque mata Esses vírus Espirituais Que vem Para nos deixar Amargo A gente Vem na casa Do Senhor E vai embora Do mesmo jeito Que chegamos É porque Estamos amargo Amargura Entrou no meu coração Assim como aconteceu Assim como aconteceu Com o Ruth A Bíblia diz Que quando ela sofreu Teve perdas Decepções Ela diz Eu não me chamo mais Noemi Agora eu me chamo Mara Porque eu estou amarga Devido às frustrações E decepções da vida E Deus me inicia O meu coração Que tem gente Que precisa receber Mel Nesta manhã Doçura Do Espírito Santo Para falar Dentro de casa Para falar Com as pessoas Acho que Deus Pensou assim Vou mandar mel Para que quando ele For falar com Jacó Falar com os irmãos Ele tenha doçura E não aconteceu isso? E de repente A Bíblia diz assim Coloca aí também Ah esse aqui Eu acho Coisa mais linda Do mundo Se você procurar Na Bíblia Sobre esses Arômatas Que é uma árvore Chamada Terebinto Eu trouxe aqui Só para representar Tá? Ela é uma Árvore De aproximadamente Ela cresce Dez metros As suas raízes São profundas Olha a qualidade Dessa árvore Pastora Gisela Ela nunca Nunca fica seca Quando está caindo Uma folha Já está nascendo Outra No lugar Nunca Olha que coisa Mais linda Ela floresce Em todo O ano Você encontra Outra flor No Terebinto Olha que coisa Mais linda E tem uma coisa Dessa árvore Exala um perfume Maravilhoso Mas sabe quando? Quando alguém Chega com um machado E fere Ela é uma árvore Ela é uma árvore comum Para quem passa lá No deserto Olha ela Está lá toda verdinha É comum Mas se arrancar Mas se arrancar a casca Dela E ferir O aroma Dessa árvore Por isso que Fala ali Especiarias aromáticas O aroma Dessa árvore Vai a distância A muitos metros A pessoa sente Alguém feriu O Terebinto Estou sentindo Um aroma Bom Um perfume Bom Alguém Está ferindo O Terebinto É isso Que é presente Do céu Eu ouvi aqui A irmã orando E falando Da pastora E dizendo assim Quantas pessoas Às vezes não entende Não compreende Fala Fere Quantas adversidades Mas exala o perfume Não chega descontando Em quem está do lado Não Está exalando Está enfrentando A pior luta da vida Vem alguém Com um machado E feriu mesmo Mas está exalando O perfume Mais suave Que tem na vida É isso Que Deus está falando Irmã Alessandra Mas você não sabe A luta que eu estou Enfrentando Não sei Mas eu quero te dizer Que o Espírito Santo Conhece você E trouxe aqui Nessa noite Um presente Para você Para dizer a você Você é um terebito Uma árvore Aromática Podem te ferir Podem te machucar Arroquem as minhas cascas Mas ninguém Vai tirar O bom cheiro De Cristo Da minha vida Aleluia As pessoas Têm que olhar Para nós E dizer Eu não estou entendendo Ela está enfrentando Essa luta grande Estão falando dela Estão magoando E você por onde passa Diz a paz do Senhor Que Deus Minisse sobre a sua vida Alegria Onde ela arruma isso É a presença O bom cheiro De Cristo Sobre a tua vida Exalando em você Não é gostoso Quando alguém Fala para nós É tão bom Ficar onde você está Quando você está No lugar Parece que fica Mais alegre Sabe o que é isso Não importa As adversidades Você está exalando O amor de Deus E era isso E era isso Era bem isso Que Jacó Estava dizendo José Não importa O que você passou No seu caminho Exale o bom cheiro De Cristo Faz a diferença Sabe onde ele exalou Dentro de uma prisão Dentro de uma prisão O chefe disse assim Você vai ser o chefe Aqui da prisão Vai ficar com as chaves Exalar o bom cheiro De Cristo As pessoas confiarem Em você Um tem um sonho O copeiro tem um sonho O padeiro tem um sonho Procuram José Porque exalava O bom cheiro De Cristo E a Bíblia diz Que ele fala assim Nessa Nessa sua bolsa Além desses Além De você colocar bálsamo Mel Terebinto Para que ele lembre Você coloca também Mirra Mirra É um produto Rejuvenescedor Se você ler Em alguns lugares Você vai ver Que quando Jesus nasceu Eles levaram Mirra Se você ler A história de Esther Você vai ver Que ela fica Um ano Se preparando Para se apresentar Diante do rei Na mirra Num óleo de mirra Mirra Rejuvenesce Mirra A composição do óleo De mirra Serve para Tratamento estético Quando a pastora Gisele Disse assim Há 50 anos atrás Eu falei Como? Rejuvenescedor É isso pastora Não importa as lutas Um pezinho de galinha Aqui Outro lá Sempre aparece Mas as dores As marcas Que envelhece A alma Você já viu Uma pessoa Bem nova Mas com a alma Velha Está precisando Do presente De mirra Deus está dizendo Assim Leva para ele Porque a alma Dele está Envelhecendo A dor Que causaram Nele Precisa de mirra Para rejuvenescer Para ele trazer A memória Tudo que eu prometi Para ele Quando ele tinha 17 anos 13 anos depois Ele tem que entender Que eu sou o mesmo Deus de ontem Hoje e eternamente É você se levantar Toda manhã E dizer assim Eu sou obra-prima Do Criador É ele que me rejuvenesce Aí ele diz assim Agora você coloca Na sua bolsa Também para nós Encerrarmos Você também coloca Na sua bolsa Amêndoas Eu não trouxe muitas Porque é caro Sabia? E o preço O valor das amêndoas Já diz os benefícios Todo dia Se você comer Uma amêndoa Uma De uma A três amêndoas Você pode curar Câncer É que fala ali Na leitura Que eu li Olha só isso Amêndoas Não tinha no Egito Só tinha lá Na terra De José Aí Jacó Falou assim Só tem aqui Lá no Egito Lá no Egito Talvez esse tal Homem Está comendo Cebola Está comendo Todas as coisaradas Que tem lá Mas amêndoas Só aqui Então leva para ele E diz para ele Que ele vai comer O melhor dessa terra Diz para ele Que ele pode ter tudo lá Ter riqueza Ser o governador Do Egito Mas o melhor da terra Só tem aqui Então leva para ele Leva para ele Porque isso aqui Isso aqui Amêndoas Se você comer Quando você está fazendo regime Ela Ela Te satisfaz De manhã Come amêndoas Olha só as irmãs Que estão com o processo De emagrecimento Brincadeira A amêndoa Te satisfaz A amêndoa É um alimento Que te ajuda No controle da obesidade Olha isso Eu fiquei lendo A amendoeira floresce Todo final de inverno Para encerrarmos A amendoeira floresce Todo final de inverno Indicando Indicando Que uma nova estação Está chegando Leva para ele E diz Que a primavera Vem aí E vai ter fruto O inverno Já passou A primavera Chegou E ele vai Frutificar Eu encerro Dizendo para você Nessa manhã Qual é o presente Que você está precisando Está precisando Curar as suas feridas Jesus tem isso Para você Está precisando De mel Para ter doçura Nas suas palavras Jesus tem isso Para você Aleluia Está precisando Exalar o bom cheiro De Cristo Jesus está dizendo Você é uma árvore Aromática Então não importa Se estão te ferindo Exale o bom cheiro De Cristo Está precisando De mim Porque a tua alma Está envelhecendo E o Espírito Santo De Deus Ministra Ao meu coração Que pessoas Que chegaram Nesta manhã E precisam Tanto de mim Porque você está Se sentindo Tão velha Tua alma Está tão velha Que você diz Ao Senhor Senhor Eu não aguento mais Será melhor morrer Do que viver Nessa vida Que eu estou vivendo E Deus está dizendo Eu tenho Rejuvenescimento De alma Para você Está precisando Comer Está precisando Se nutrir Com amêndoas Deus tem alimento Nutritivo Para você Nutre a tua alma E eu acredito Que quando José Recebe Aquele pacote Ele dá uma olhada E diz Aqui tem tudo O que eu preciso Aqui tem tudo O que eu preciso Para caminhar Mais uma milha E a Bíblia diz Que ele se revela Aos seus irmãos E chora E quando ele tem O seu primeiro filho O nome do primeiro filho Significa Deus me fez Esquecer Porque Deus me curou Porque Deus me deu Doçura Porque eu me salo O bom cheiro de Cristo É assim que Deus Faz comigo E com você Qual é o presente Que você está precisando Curve a sua cabeça Por um momento Qual é o presente Que você veio buscar Nessa manhã Pode dizer Oh Senhor Senhor Eu me sinto Tão amargo Nessa manhã De comemoração Nessa manhã Que se fala No dia das mães E mães recebem Presente Aniversário da pastora E a pastora Recebe presente Mas eu estou Precisando de um presente Tá precisando de mel Pra falar pra ele Senhor Me dá um mel Que o Espírito Santo Pode me dar E traga doçura Pra minha alma Senhor Me dá o bálsamo Que cura essa dor Que eu estou sentindo Que ninguém vê Porque é uma ferida Na minha alma E eu não posso Falar pra ninguém José Não contava pra ninguém Que os seus irmãos O tinham traído Era uma dor Que era só dele E essa dor Que é só sua Deus está dizendo Eu tenho bálsamo Pra você Então diga pra ele Passa Senhor O bálsamo Das minhas feridas As cisternas Me causaram dor O deserto A prisão A traição Ah Senhor Me faz Exalar o bom cheiro De Cristo Senhor Quando sou ferida Me faz ter Essa estrutura Senhor Jesus Rejuvenesce A minha alma E me dá E me dá Um alimento Nutritivo Senhor Que eu possa Comer o melhor Desta terra Que eu possa Ter a alegria Senhor Nesta terra Que só Deus Pode dar Senhor Jesus Eu pastor Eu quero Eu amo